Muitas pessoas puderam voltar ao tempo neste sábado em Tóquio. Isso porque centenas de carros clássicos, alguns do início do século XX, tomaram o centro da capital japonesa em um festival organizado pela Toyota. A maioria dos veículos faz parte do Museu do Automóvel da Montadora. Outros foram levados por colecionadores particulares. Os modelos mais antigos foram cuidadosamente transportados até ali em caminhões. No entanto, um dos responsáveis pelo evento se encarregou de demonstrar que seus motores ainda funcionam, como o de um Benz de 1912. Surpreendentemente, o carro arrancou com a ajuda de uma manivela. O festival também tinha espaço para a sessão de fotos. Muitos visitantes fizeram fila para posar ao volante de um Chevrolet Impala de 1959 ou dentro de um Packer 26 de 1920. Outro destaque do evento foi uma Ferrari de 1974. Esta é a quinta edição do Festival de Carros Clássicos organizado pela Toyota no Japão. Essa é a quinta edição do Brasil.